Começa agora! Resumo semanal, Jornal Panorama. Devoção e tradição marcam a realização da décima Cavalgada da Fé em Serranos. No dia 28 de julho, o retorno da décima Cavalgada da Fé trouxe a Serranos um momento de fé e celebração. Este ano, 33 cavaleiros iniciaram sua peregrinação rumo à Aparecida, no estado de São Paulo, no dia 22 de julho, em uma jornada marcada pela devoção à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Apresentações musicais e culturais vibrantes e premiação do Torneio Leiteiro são destaque da 31ª Expo Liber em Liberdade. De 25 a 28 de julho, a 31ª Expo Liber trouxe uma programação vibrante para a Liberdade Região, com uma série de atrações que garantiram animação todos os dias. O evento contou com diversas apresentações musicais, o terceiro Torneio Leiteiro, o concurso Rainha e Princesa, entre outras atividades. A premiação do tradicional Torneio Leiteiro foi um dos destaques na noite de domingo 28 de julho, valorizando o trabalho e a dedicação dos produtores rurais. A grande campeã foi a vaca gaúcha do produtor Tobias Alcântara da Cunha, com uma produção total de 40,398 quilos. Baipendi recebe palestra inspiradora e motivacional de Tiago Link. No sábado 27 de julho, Tiago Link teve a oportunidade de compartilhar sua jornada de superação e positividade através de palestras motivacionais. Em um evento organizado pela Escola do Legislativo Ana Lúcia Balbi Leite, da Câmara Municipal de Baipendi, o jovem palestrante emocionou o público presente com sua mensagem inspiradora. Sua passagem pelo Colégio Franciscano Santo Inácio evidenciou como é possível encarar os desafios da vida com coragem e determinação. Competições de futsal e vôleibol reúnem mais de mil atletas nos Jogos de Inverno da Mantiqueira 2024 em Bom Jardim de Minas. Entre os dias 18 e 28 de julho, a cidade de Bom Jardim de Minas sediou com sucesso os Jogos de Inverno da Mantiqueira, o GIM. O evento, conhecido por celebrar o esporte e promover a interação entre os participantes, foi marcado por competições acirradas de futsal e vôleibol durante 10 dias de muita competitividade e emoção. Com a presença de mais de mil atletas, o GIM consolidou-se como um dos maiores eventos esportivos da região. Segunda edição do Inverno Gourmet de São Lourenço reuniu música boa e excelente gastronomia em 10 dias de festa. São Lourenço, uma das principais estâncias hidrominerais do planeta, sediou do dia 18 a 28 de julho a segunda edição do Inverno Gourmet. A festa aconteceu no estacionamento do Parque das Águas e teve entrada franca todos os dias. O evento foi um encontro musical somado à gastronomia de dar água na boca e reuniu as melhores atrações musicais durante os 10 dias de festa. Festival de Inverno de Caxambu 2024 encerra com sucesso e celebração no sul de Minas. O Festival de Inverno de Caxambu 2024, que ocorreu de 18 a 28 de julho, foi um marco de celebração cultural, musical e gastronômica para o sul de Minas. Com uma programação variada e intensa, o evento proporcionou uma rica experiência para todos os públicos, combinando música, arte e diversão em um cenário vibrante, que é o Parque das Águas. Mais segurança com nova iluminação pública no trecho que liga a Lagoa ao bairro Prateado. A iluminação pública no trecho que liga a Lagoa ao bairro Prateado receberá um investimento de aproximadamente R$ 350 mil, com recursos do próprio município. O montante será empregado no estudo de implantação da iluminação na localidade. Uma vez concluída, a obra proporcionará uma maior segurança aos moradores e visitantes do bairro Prateado, que trafegam pelo local durante a noite. Rainha e princesa da tradicional festa de Olímpio Noronha são coroadas no primeiro Festival Cultural. O primeiro Festival Cultural de Olímpio Noronha trouxe uma vibrante programação musical e cultural para o município e região, ocorrendo de 26 a 28 de julho na Praça de Eventos Agostinho de Oliveira. O evento foi marcado por uma série de atrações que encantaram o público, como o concurso para a rainha e princesa da tradicional festa de Olímpio Noronha, que se destacou pela elegância e carisma das participantes. O parque de exposições ficou lotado durante os quatro dias de realização da tradicional Expo Minduri 2024. A edição de 2024 da Expo Minduri foi um sucesso. A festa aconteceu no parque de exposições da cidade e reuniu um grande público para aproveitar todas as atrações e shows oferecidos durante os dias de festa. Entre as atrações, Eduardo Costa, Cleiton e Romário e João Neto e Frederico não deixaram ninguém parado. Reunião marca a ampliação da rede de propriedades rurais protegidas no município de Dom Viçoso. Na quinta-feira, 31 de julho, a Polícia Militar realizou uma reunião da Rede de Proteção Preventiva das Propriedades Rurais da cidade de Dom Viçoso, onde foram entregues 38 novas placas. A rede é uma importante estrutura conjunta na prevenção e combate a diversos crimes, em especial aqueles contra o patrimônio, pois se destaca pela participação mútua dos moradores, os quais passam a ter ações mais ativas que ajudam a Polícia Militar e a comunidade a buscarem soluções mais eficientes e rápidas para a resolução dos problemas relativos à segurança pública. Obrigado pela sua companhia. Eu volto na próxima semana com mais notícias, aqui no Resumo Semanal Jornal Panorama.